A cidade da República visitou parte das famílias reassentadas na sede distrital. Garantiu que vai trabalhar para alocar tendas, alimentos e suprir outras necessidades. A chuva que continuou a cair na cidade de Pemba está a condicionar a transitabilidade. Os automobilistas prevê a ocorrência de acidentes por falta de sinalização. Depois das chuvas provocadas pelo ciclone Cannes, algumas ruas da Baía de Pemba ficaram intactas, mas outras estão praticamente destruídas. Alguns danos são visíveis, mas outros são uma autêntica armadilha para os automobilistas que ainda não descobriram o perigo escondido em alguns pontos da cidade, onde circulam sem obedecer as regras básicas de trânsito. Epa, assim mesmo, como vamos fazer? Se nós queremos tentarmos passar para fazer as nossas compras, visitar familiares, aonde e tudo. Está péssimo. Nos bairros está pior. Como vê? Vamos ver ali na francesa. Acabou caindo um carro lá embaixo, então aquilo faltou de um sinal. A maior parte das ruas da cidade ficaram danificadas, mas os automobilistas consideram urgente a reabilitação da principal via de acesso ao porto de Pemba, que corre o risco de ficar interrompida devido à erosão provocada pela fúria das águas. Aqui suporta muita carga. Então, tendo em conta que muitas coisas, mercadorias, são tiradas do porto para cá, na cidade. Então, é importante. Praticamente, a prioridade é de todas as estradas, né? Sim, mas a única coisa que eu digo é a primeira coisa, via de acesso. Via de acesso. Apesar de que muitas famílias estão aí sem casa, sem tetos, e há muita coisa que está a acontecer através dessa chuva e vem da válvula que lá passou também. Algumas ruas danificadas durante a passagem do ciclone Kenneth foram reabilitadas recentemente pelo Conselho Autárquico de Pemba, que havia planificado melhorar as principais vias de acesso até 17 de maio próximo. Cabo Delgado continua a receber ajuda humanitária de várias organizações para as vítimas do ciclone Kenneth. No entanto, ainda é preciso mais apoio urgente devido ao elevado número de afetados e dos danos causados pela intempéria. Cada dia que passa, a cidade de Pemba recebe dezenas de camiões carregados de comida, tendas e outros bens para apoiar os sobreviventes e os afetados pelo ciclone Kenneth, muitos dos quais começaram a receber ajuda humanitária dias depois da tempestade ter atingido o Cabo Delgado. O último donativo, composto por refeições instantâneas, foi entregue pela Arco-Iris, uma organização religiosa americana que está disponível para apoiar na reconstrução das casas danificadas. Mandamos medicina e mandamos também comida para ilhas. E agora estamos quase para mandar grande barco para Kisanga, onde pessoas não comeram para muitos dias. Vamos mandar mena e vamos mandar também alguma medicina e ajudar eles com compaixão também, abraçar eles, não é? Porque pessoas sofreram de uma maneira horrível. O donativo foi entregue à esposa do governador da província, Nayde Paruque, que agradeceu o gesto e apelou a mais pessoas a juntar-se pela causa de Cabo Delgado. Apelamos também a particulares, não só empresas ou empresários, nós apelamos a todo mundo de boa fé para que também faça esse gesto que a Arco-Iris fez. Não é suficiente porque temos muita gente necessitada, tem muita gente a nível da província que sofreu e muitos desses precisam desse apoio. Em Cabo Delgado, cerca de 200 mil pessoas, na sua maioria de crianças, precisam de ajuda urgente em alimentos e abrigos. Anadarco e seus parceiros da Bacia do Revuma doaram 250 mil dólares para apoio às vítimas do ciclone Kenneth na província de Cabo Delgado. A doação será canalizada através da Cruz Vermelha. Seguimos com as notícias. Centenas de trabalhadores fizeram-se hoje à Praça dos Trabalhadores para o habitual desfile do Dia Internacional do Trabalhador, caracterizado por reivindicações em forma de dísticos, cânticos e danças. Foi por volta das 8h30min que o sol nasceu na cidade de Maputo, quase mesma hora que iniciaram as festividades do Dia Internacional do Trabalhador. A Praça dos Heróis Moçambicanos acolheu a habitual cerimónia de deposição de coroa de flores, dirigida por Alexandre Munguambe, secretário-geral da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, Central Sindical e pela Ministra do Trabalho. Vitória Diogo reconheceu a existência de desafios para a satisfação da massa laboral e assumiu compromissos. O nosso compromisso como governo é assegurar e garantir a promoção da legalidade laboral, garantir também que nas empresas se trabalhe de uma forma digna, de uma forma decente. E porque a festa era mesmo dos trabalhadores, por volta das 9h estes posicionaram-se nas avenidas Guerra Popular, Carly Max e Samora Machel, para o arranque da marcha. Uns a pé, outros em motorizadas, viaturas ligeiras e pesadas, seguiram pela Avenida 25 de Setembro, uma das principais da capital, na imprescindível companhia da banda da polícia. Mesmo em dia de feriado, as crianças marcaram presença nas celebrações. Criatividade foi o que não faltou. Porque nem todos os jornalistas tiveram oportunidade de desfilar, a comunicação social foi muito bem representada. Quanto aos distículos, viu-se um pouco de tempo. Contestação contra salários baixos, despedimentos sem justa causa, discriminação no trabalho e mensagens de repúdio em relação às dívidas ocultas. Na marcha, os trabalhadores do setor agropecuário ainda tentavam digerir o magro aumento no seu salário mínimo, anunciado esta terça-feira. Presença também digna de registro foi dos trabalhadores do setor de segurança privada. Muitos deles com novos fardamentos, mas com velhos problemas. Salários baixos, falta de pagamento de horas extras e falta de condições adequadas para o exercício das suas atividades. Os que não tinham dísticos, os cánticos e as danças foram as formas usadas para fazer chegar a sua mensagem. Vestidos a rigor, alguns de capolanas e outros de fatos dançavam ao ritmo de contestação. Os desafios são enormes. Temos a polícia camarária que não nos deixa sossegados. Todos os dias é barulho, são fiscalizações, fiscalizações, às vezes, arbitrárias. O seguro de acidente de trabalho é obrigatório. Esta é a mensagem que nós trazemos aqui, tanto para os trabalhadores, assim como para as entidades empregadoras, que devem respeitar, devem fazer o seguro de acidente de trabalho. Não importa o ramo da atividade em que cada empresa desenvolve. Esse seguro é obrigatório. Que para o conforto e bem-estar dos nossos munícipes, tanto no exercício das suas atividades profissionais, na zona de cimento e em tantos outros locais públicos, assim como nas suas locações de e para as suas residências, após uma longa e cansativa jornada laboral, iremos tudo fazer para intensificar o melhoramento do transporte público e semicoletivo, assim como iremos assegurar a organização do comércio informal. Mas há quem foi à marcha não para reivindicar, mas para ganhar algo. É o caso de Yara Maud, que veio de Nampua. Por cada desenho facial feito com base no ciro, um produto da cultura macua, cobrava 20 meticais e não faltou clientela. É para a cara, picar lisa, sair as borbulhas e esticar, por exemplo, a pele. Como estou a fazer? Nem só faz tratamento de rugas, deixa a pele mais bonita, macia. E porque havia muita procura de apitos, há quem teve faro de negócio e não se arrependeu. O Moçomel não pode gostar de correr, porque assim tinha quatro embalagens, pelo menos ficou uma embalagem. Terrorizamos o nosso repúdio contra o trabalho... Na sua mensagem de ocasião, a OTM, Central Sindical, vestiu a pele de todos os trabalhadores moçambicanos para exigir mais e mais. Os desfiles foram igualmente expressos através de dísticos, cartazes, danças e outras exibições, mensagem de inquietação contra os crônicos problemas de alto custo de vida, baixo poder de compra, deficiência no setor de transporte terrestre nas zonas urbanas, vias de acesso insuficientes e precárias e a incapacidade das autoridades locais de impor ordem e organizar a economia informal. Esteriorizamos o nosso repúdio contra o trabalho precário, violação sistemática da legislação laboral por parte de alguns empregadores, salários baixos e a inércia do governo em criar condições para o livre exercício da atividade sindical na função pública. A marcha que iniciou às 9 horas só terminou por volta das 13h30. O resto, o resto mesmo, foi dança e mais dança até porque a mensagem já tinha ficado. O presidente da República emitiu hoje uma mensagem aos trabalhadores por ocasião do 1º de maio. Filipe Inhoz reiterou o compromisso do governo de promover o trabalho digno, fazendo respeitar os princípios e direitos fundamentais no trabalho, condição necessária para o aumento da produção, produtividade e promoção da competitividade da nossa economia. O chefe de Estado disse ainda que foi em resposta a um clamor antigo dos trabalhadores moçambicanos que recentemente entraram em funcionamento dos primeiros tribunais de trabalho na cidade e província de Maputo que vão ajudar a resolver os conflitos laborais. Saudou ainda as organizações sindicais pelo patriotismo na defesa dos legítimos interesses da classe trabalhadora. Fazemos votos que a celebração do 1º de maio constitua um momento de reflexão sobre a necessidade de a luta pelos direitos laborais disse o presidente da república. Trabalhadores moçambicanos exigem melhorias nas condições de trabalho e salário. A classe trabalhadora diz que mais do que reflexão o 1º de maio serve também para exaltar o papel social e o contributo para o crescimento da economia no país. Temos que continuar a lutar e sabemos que essa ideia é para comemorar mas também sabemos que todos os dias são dias de batalha. Hoje estamos aqui para comemorar nos manifestarmos estamos alegres mas também temos algo para mostrar aos outros. Sabemos que há datas a datas isso é continuidade das gerações e gerações é essa data que nós manifestamos nossos sentimentos. Estamos mais felizes por sermos as primeiras mulheres taxistas da cidade de Maputo. Pedir às outras mulheres que sigam a nossa carreira que não é fácil nós fizemos noites fizemos madrugadas e temos muitas viagens turistas. Horas atrás saíram os aumentos de salário em termos da tabela salarial. É triste para nós da camada trabalhadora para haver um aumento daquele género. Eu gostaria que através desta comunicação social fossem capazes de estender essa preocupação que não só é minha é de todos os trabalhadores a nível da nossa república do zumbo ao índico. Estou a incentivar aos todos os trabalhadores que vamos avançar em frente parar e sempre morrer e teremos que caminhar a vitória. A maneira de trabalhar aumentar os salários está muito baixo não conseguimos fazer nada. É um dia que todos os trabalhadores gostam do seu direito em particular os de Cardoso em especial que estão num momento de festa sobretudo a registrarmos aquilo que foi as nossas conquistas os nossos os últimos cinco anos para com este ano registramos várias melhorias em particular naquilo que é o diálogo permanente com o patronato assim como com os trabalhadores. Precisamos trabalhar mais mas o patronato também precisa entender cada vez mais as necessidades e os desejos dos trabalhadores é para isso que estamos aqui hoje para que haja um entendimento entre ambas as partes e que o patronato também saiba perceber que a situação econômica se está baixa não pode estar baixa só para o patronato que haja entendimento nas negociações que haja compreensão quando há situações do lado do trabalhador e que se resolva tudo que for necessário. Os órgãos sindicais encorajam os trabalhadores e a população da zona centro do país para juntos erguer e reconstruir as infraestruturas públicas e privadas destruídas pelo ciclone Idai. Milhares de trabalhadores de diversos ramos do setor público e privado da cidade da Beira esqueceram neste 1 de maio a destruição causada pelo ciclone Idai há cerca de seis semanas e celebraram efusivamente a passagem de mais um dia consagrado aos trabalhadores com dísticos e carros alegóricos Os trabalhadores deixaram indicações que são unidos e que podem superar a devastação e o movimento sindical encorajou a massa laboral a se manter firme A todos os trabalhadores para que nesta altura de reconstrução se engajem levante a moral para o aumento da produção e produtividade com vista que a nossa economia se restabeleça O movimento sindical indicou, entretanto que continua determinado a privilegiar o diálogo social construtivo Como um instrumento fundamental para o alcance e implantação de uma harmonia e concórdia nas relações de trabalho entre os empregadores trabalhadores e de todas as forças vivas da nossa sociedade O movimento sindical referiu, por outro lado que continua firme na vontade de participar na defesa da legalidade laboral As festividades de 1 de maio deste ano na Beira contaram com cerca de 20 mil participantes menos de 10 mil em relação ao ano passado Ainda sobre o dia do trabalhador Os vendedores informais da cidade de Maputo queixaram-se de perseguição por parte da idilidade e exigiram melhores condições de trabalho Em resposta o idil de Maputo prometeu solução para a situação Os vendedores informais também estiveram no desfile alusivo à celebração do dia do trabalhador Usaram o momento para manifestar a sua inquietação com o trabalho com o trabalho da idilidade que visa estancar a venda de produtos diversos em locais impróprios As pessoas que ficam fora do mercado são as pessoas que fazem as coisas que estão dentro do mercado sem valor Muito obrigado senhor O preço de dentro paga a taxa e nós pagamos a taxa dentro Reagindo às preocupações O presidente da autarquia de Maputo reiterou que não veio descansar enquanto não encontrar uma solução definitiva para o problema Uma das ações está para o dia 15 um fórum com os informais O espaço público é para todos deve ser ocupado de uma forma ordenada e para isso nós vamos realizar um fórum ainda no dia 15 deste mês em que vamos tratar desse assunto haverá representantes da SOSI haverá próprio Conselho Municipal haverá representantes da Academia haverá outros parceiros para discutirmos esta questão do comércio informal que nós pretendemos que seja uma ocupação de espaços públicos ordeira É já notório que nestes primeiros meses de mandato as autoridades da autarquia da cidade do Maputo têm usado suas forças para sensibilizarem os vendedores na via pública ao ocuparem os mercados Já em Nhanbá os profissionais do setor da educação defendem que a data sirva de reflexão por parte do governo em relação ao custo de vida dos trabalhadores É um dia de muita agitação em que uns marcham pelas artérias das cidades e vilas e desaguam em praças outros dedicados nos preparativos para os banquetes o fim é o mesmo fazer da data uma oportunidade de juntar o útil e o agradável e juntos celebrar e refletir em torno do seu esforço cotidiano Na ronda pelos bairros da cidade de Inhambane nossa equipa interagiu e ouviu os pontos de vista das antigas educadoras que já formaram gente que hoje já são figuras emblemáticas É o caso das antigas senhoras professoras Angélica Suzana António e Amina Kadir que acompanhando os vetores e os processos de desenvolvimento do país defendem que o 1º de maio deve servir para o governo refletir em torno do atual custo de vida e que as remunerações definidas devem corresponder às necessidades básicas do trabalhador O custo de vida está mais elevado talvez 3 ou 4 vezes mais que o salário mínimo e não é muito fácil conseguir comprar tudo o que é necessário pelo menos aquilo que é básico para uma família não é suficiente Por exemplo um saco de arroz hoje custa-nos assim uma de 2 mil mas o vencimento mínimo é 4 mil e qualquer coisa aí temos que comprar o arroz temos que comprar o óleo talvez o carapau e outras coisas para onde é que vão a educação dos nossos filhos a educação dos nossos netos então para isso não chega para nada penso eu penso que o governo devem pensar repensar naquilo que é vencimento mínimo para hoje em dia olhar para aquilo que é o comércio hoje em dia para aquilo que nós compramos para os preços de tudo então com base nisso sentar e fazer-se o cálculo daquilo que deve ser o vencimento mínimo para um cidadão viver basicamente Uma ideia também partilhada por esta empreendedora Sabemos que o país enfrenta muitas dificuldades tem muitos acidentes naturais não sei o que mas tem que tentar ver a situação do salário Por outro lado as antigas educadoras advertem ao governo para rever as pensões de sobrevivência dos reformados velhos e sobretudo as dos antigos combatentes A cidade de Maputo registrou um movimento tímido no dia do trabalhador muitos optaram por descansar já que o feriado calhou no meio da semana já os bairros foram mais animadores Quem achou que o feriado do 1º de maio fosse comemorado com muita pompa e circunstância enganou-se literalmente é que amanhã a luta continua em mais uma jornada laboral para muitos este não foi o dia de diversão afinal estão a meio de semana optaram mesmo por descansar e muito Os que se fizeram à rua foi mesmo para trabalhar que o digam os polícias de trânsito e de proteção civil Um controlava o tímido trânsito e outros estavam em posição combativa para qualquer tentativa de malandros em perturbar a ordem pública Este foi mais ou menos o ambiente que se viveu na cidade de Maputo Já os bairros periféricos estiveram meio acordados uns mais calmos e outros mais agitados com convívios a mistura Ao som da Batucada e Timbila este grupo de vendedores informais do Vale do Infulene na Machava cidade da Matola decidiu passar assim em festa o dia do trabalhador Estou muito bem nesta data que estamos aqui muito tranquilos pela primeira vez na história este mercado que acolhe esta comunidade aqui Não interessa seja empresa seja uma banca seja um vendedor ambulatório hoje significa o teu dia Outros optaram por celebrar a data em confraternização com colegas e amigos Vai ser um dia importante especial e estamos a nos conhecer melhor é uma forma de nos aproximar de nos conhecermos melhor Amanhã mais um dia de trabalho voltamos à mesma rotina mas de certeza que ficou alguma coisa cada um conheceu um ao outro quem é e o que é e isso ajuda a motivar cada vez mais a trabalhar O dia do trabalhador nos últimos tempos tem sido comemorado com comidas e bebidas fugindo um pouco daquilo que é a essência a luta pela dignidade no trabalho e salvaguarda dos direitos dos trabalhadores em todas as áreas sendo que os sindicatos têm papel importante na consciencialização sobre este facto Importa referir que muitos tanques militares e carros da polícia estavam espalhados em locais estratégicos da capital Houve um forte contingente policial de olhos em todas as esquinas da cidade de Maputo Para quê? Aí ninguém sabe Ficam por trás as histórias do dia do trabalhador Seguimos com outras notícias O filósofo moçambicano Severino Nguenha defende que o país precisa repensar na sua forma de governação para ultrapassar as injustiças social política e econômica Segundo o académico em 1975 incutiu-se na população a ideia de justiça social e de que a riqueza pese embora fosse escassa na altura devia ser redistribuída por todos Porém a ideia foi paulatinamente abandonada Em 1990 a justiça social deixou completamente de ser regra Desde então o país enfrentou vários problemas Os moçambicanos vivem sempre em suspeita contínua uns para com os outros O grande problema é que quando fizemos o desvio em direção a um espaço de maiores liberdades obliterámos ou metemos entre parênteses a questão da justiça social Porque o que nós estávamos à procura em 1990 era uma maior democracia mas entramos numa maior donarcracia Quer dizer que os egoísmos prevaleceram em detrimento da justiça e do bem-estar de todos Depois a consequência o correlário disso tudo vai daquilo que Xissá nos chamou cabritismo até o xanganismo que nós conhecemos hoje Como solução o Enha propõe uma nova reflexão para solucionar os problemas detetados em 1975 aos dias que correm O que eu estou a sugerir é uma ideia que ultrapassa a visão dos partidos Não é um protagonismo individual para ser ministro Não é essa a minha vocação É um manifesto de pensamento de ideias que podem abrir estrada para tentarmos encontrar uma alternativa uma solução um encaminhamento que nos faça sair deste desmorro total que estamos a assistir no nosso país Severino Nguen Entende que valores como a unidade tendem a ser letra morta em parte porque surgiram elites que pretendem dominar a maioria e por conta de questões raciais tribais e de regionalismo Já é possível viajar a qualquer hora na região metropolitana de Maputo O novo serviço noturno de transporte de passageiro foi lançado ontem pelo ministro dos transportes e comunicações Carlos Mesquita Trata-se de um serviço que inclui 18 autocarros que irão operar a partir das 23 até as 6 horas da manhã em nove rotas das cidades de Maputo e Matola e nas vilas de Ibuano e Marraqueno Uma boa nova para Lopes Cumbi que era sempre obrigado a abandonar o local de trabalho antes da hora da saída para poder tomar o último autocarro que partia da baixa da cidade de Maputo antes das 23 horas Eu dormi no centro porque eu sou técnico de som então às vezes terminamos o espetáculo às 23 horas 0 horas então eu sou obrigado a ficar no serviço mas agora com essa rotina embora que é um pouco elevado mas é pá pelo menos vamos de brincar Quem também está satisfeita com o novo serviço é Florentina Zunguza ela que já passou em notas na rua por ter chegado tarde a paragem para tomar o último autocarro É muito bom boa ideia estamos a gostar porque estamos aqui a sofrer na noite às vezes dormimos falta de chave assim estamos a gostar é boa ideia gostamos Em meio a tantos elogios ao transporte noturno há quem não sabe da existência deste serviço Não estou informado O ministro dos transportes e comunicações explicou que o novo serviço de transporte de passageiros vai ajudar os trabalhadores que fazem turnos à noite e aos estudantes do curso noturno Com a introdução com a introdução do serviço noturno de transporte de passageiros urbano é nossa expectativa reduzir a apetência pelo uso de transporte particular especialmente no período noturno e em especial durante o lazer em que a fadiga é enorme e a concentração é demasiado reduzida A introdução do transporte noturno é uma iniciativa da Agência Metropolitana dos Transportes de Maputo uma instituição criada pelo governo para planificar e gerir o sistema integrado de transportes em Maputo Matola Boan e Marraquene E a boa nova leva-nos a um bravo intervalo voltamos dentro de instantes Até já De volta com a página internacional Está em curso a última fase da Operação Liberdade anunciada por Juan Guaidó o autoproclamado presidente da Venezuela que pretende derrubar o regime de Nicolás Maduro Os confrontos entre civis e militares já resultaram em mais de 100 feridos Juan Guaidó escolheu o 1º de maio para convocar a grande marcha contra o regime de Nicolás Maduro Por sua vez o presidente venezuelano disse esperar uma grande marcha já da par dos civis que vão mais uma vez trafar a tentativa do golpe de Estado As declarações ocorrem um dia depois de Guaidó ter proclamado uma revolta popular contra Maduro e ter anunciado que conseguiu o apoio dos militares Entretanto até o final do dia da terça-feira todo indicou que a liderança militar continuava do lado de Nicolás Maduro Houve registro de tiroteio entre os militares dos dois líderes na base aérea La Carlota e confrontos que envolveram civis situação que segundo a ONG proveia fez o morto e mais de 100 feridos A União Europeia recebeu uma tentativa de golpe de Estado sangriento e apela a realização das eleições para resolver seu impasse Maduro diz que vai ordenar uma investigação para apurar-se os devidos responsáveis pela tentativa do golpe de Estado O grupo de manifestantes no Sudão acusa os militares de recusarem-se de entregar o poder aos civis Os protestantes prometem mais dias de acampamento no Ministério da defesa Os militares que controlam poder no Sudão e o grupo que lidera os protestos voltaram a cair no impasse depois de terem concordado com a formação de uma junta civil militar que pudesse liderar o período de transição A discórdia incide na figura que vai chefiar o tal governo de transição sendo que cada parte reivindica o direito de governar A Associação dos Profissionais do Sudão grupo que lidera os protestos ameaçou continuar com a desobediência civil E na terça-feira houve manifestantes que bloquearam várias estradas do país Os Emirados Árabes Unidos disseram esta quarta-feira que apoia uma transição pacífica do poder que envolve equilíbrio entre a ambição do povo e a estabilidade do país Sudão está mergulhado no impasse político desde a queda do Amar al-Bashir a 11 de abril O Japão iniciou hoje uma nova era com a subida ao trono do príncipe herdeiro Naruhito O novo imperador promete ser símbolo de unidade no povo japonês Um dia depois do ex-imperador japonês Akihito ter abdicado poder por questões de saúde o seu filho Naruhito passa a herdar o trono A extensão do príncipe herdeiro Naruhito ocorre no mesmo dia em que o Japão inicia uma nova era chamada Reiwa que significa a Bela Harmonia O imperador Naruhito de 59 anos formado na Universidade de Harvard diz estar consciente da seriedade de assumir o poder da monarquia e promete ser símbolo da nação e unidade do povo do Japão Naruhito Naruhito o primeiro imperador nascido após a Segunda Guerra Mundial e recebeu três tesouros sagrados a espada joia e espelho símbolos do trono em que se acredita terem sido originados de uma mitologia ancestral O presidente norte-americano Donald Trump que visita Japão este mês felicitou a potência insular pelo início de uma nova era Convido-lhe a um breve intervalo mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã 2 de maio Para a zona sul do país Maputo 32 de máxima 18 de mínima Xeixai 30 de máxima 19 de mínima Imban 30 de máxima 21 de mínima Para a zona centro do país Beira 28 de máxima 21 de mínima Imban 29 de máxima 23 de mínima Ximoio 26 de máxima 15 de mínima Tete 33 de máxima 21 de mínima Por fim a zona norte do país Nampula 28 de máxima 21 de mínima Pemba 30 de máxima 22 de mínima Lixinga 25 de máxima 15 de mínima De volta ao último bloco do Jornal da noite As equipas já preparam a segunda jornada de Moçambola 2019 A NH de Vilancur que recebe a Liga Desportiva de Maputo diz que não vai ser um jogo fácil mas garante lutar para conquistar os três pontos depois de um empate Por isso a pressão está mais para o lado do NH visto que fez muitas contratações de Vulto Vamos trabalhar com afinco vamos ver aquilo que a equipa técnica vai tirar como eleições desse jogo para o próximo jogo procurarmos ter os três pontos jogamos em casa jogamos com o nosso público esperamos o apoio deles Nelito e Suarito dois jogadores que trocaram o ferroviário da beira pela NH garante que a integração foi boa e os objetivos estão traçados para esta época Foi fácil porque a maioria dos jogadores que estão no NH já conviveram comigo já trocamos mesmo balneário Estou no NH para dar o meu melhor para lutar e conquistar alguns títulos pelo NH A equipa técnica da NH de Vilancur diz que já tem a fórmula para a vitória na recepção da Liga Desportiva de Maputo Iremos trabalhar corrigir aquilo que esteve errado neste jogo diante do Mashaiken e procurar potenciar aquelas valências que mais expusemos e foram as que nos permitiram chegar a empate e criar outras situações para que pudessem fazer gol Na época passada as duas equipas cruzaram-se na primeira jornada e a Liga Desportiva de Maputo venceu a tangente voltando a ganhar na segunda volta por 3-1 O poeta Armando Arturo lançou mais uma obra literária intitulada Moeira e Legia em Si Maior O livro é uma coleção de poesia publicada pela editora Caval do Mar A nova obra literária de Armando Arturo é uma experiência que segundo o autor exigiu muito de si Com muito recurso e imagens Moeira e Legia em Si Maior pode ser entendido como um ensaio sobre as artes plásticas no qual Armando Arturo sentiu a necessidade de traduzir em poesia alguma emoção específica No auditório do BCI em Maputo o livro foi apresentado por Nelson Saúde escritor com várias obras publicadas Armando Arturo mais do que um poeta assume-se aqui verdadeiramente como um demiurgo vocábulo aliás que ele usa ou emprega mais do que uma vez neste dolorido discurso e nesta memória ele assume-se como o Deus criador Quem também interveio na cerimônia de lançamento de mais um livro de Armando Arturo foi o secretário-geral da Associação dos Escritores tendo-se referido ao investimento que o país precisa fazer na arte literária Moçambique precisa de um investimento para materializar aquilo que é de interesse comum o hábito de leitura caros convidados porque estamos agora numa cerimônia de lançamento de um livro por sinal de um dos mais conceituados poetas mozamicanos o confrado Armando Arturo regozijemos-nos com o ato cientes de que temos este desafio de trazer o leitor ao livro ou levar o livro para onde tivermos um potencial leitor temos um eu poético não é? um eu poético que está na pele de um artista plástico que este artista plástico cria um retrato e este retrato ganha vida desenvolve-se cresce e como tudo na vida depois morre Moere elegência maior tem desenho de capa de gemus e é publicado sob a chancela da Cavalo do Mar e é desta maneira colocar os pontos final ao Jornal da Noite obrigada pela atenção dispensada e encontre o mercado amanhã à mesma hora até lá fique bem feliz dia e internacional do trabalhador boa noite como se conv e em 18 20 20 Legenda Adriana Zanotto